Sem querer fiz de você o meu benzinho Esse é o meu carinho, o meu amor Tão longe de você, de saudades vou sofrer Eu na solidão não sei viver Vivo triste por não ter o seu carinho Sozinho penso até que vou morrer Tão longe de você, de saudades vou sofrer Eu na solidão não sei viver Nesta solidão não sei viver Volte eu lhe peço, preciso de você Sem querer fiz de você o meu benzinho Eu na solidão não sei viver Vivo triste por não ter o seu carinho Sozinho penso até que vou morrer Tão longe de você, de saudades vou sofrer Eu na solidão não sei viver 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 Eu na solidão não sei viver